Eu acho que o aluno adquire o domínio das técnicas de contagem quando ele aprende a contar construtivamente, certo? Enumerando os casos e contando caso a caso. Eu acho que... Acho também que os professores têm uma tendência para preferirem soluções mais curtas, ainda que mais difíceis. Eu vejo, às vezes, em certas turmas, você propõe um problema, o aluno nem pensa. Se você pergunta de quantos modos está o que não, aí o cara faz tudo menos aquilo, certo? Não está em A, o cara faz todos menos os que estão em A. Se você perguntar os que estão em A, ele faz todos menos os que não são. Ele não faz nem para pensar se é mais fácil calcular os que estão ou os que não são, certo? Ele fica viciado em... Obrigado. Obrigado.